Olá galera, aqui é a Tiesca e hoje vou estar mostrando aqui pra vocês como colocar as músicas customizadas para sua rádio pessoal no GTA V para PC É isso aí galera, é muito simples, basta vocês irem na sua pasta documentos, que é bem fácil de ser encontrada, geralmente vai estar aqui na lateral Mas você também pode ir em C, usuários e o seu usuário, que a pasta documentos vai estar lá Então vamos aqui na pasta documentos, Rockstar Games galera, vai na pasta da Rockstar, entra em GTA V, User Music E essa é a pasta onde você vai ter que colocar as músicas que você quer que toquem lá na sua rádio pessoal É muito simples, é só copiar e colar, então eu separei aqui algumas músicas sem copyright aqui pra gente estar testando, tá? Vou só colar aqui, ok, muito fácil, só isso galera, mas atenção, se vocês colocarem apenas uma música na pasta, não vai funcionar a sua rádio pessoal lá dentro do jogo Vocês precisam colocar pelo menos 3 músicas para ele encontrar suas músicas e adicionar na rádio pessoal Então galera, vamos lá pro jogo ver como é que a gente habilita aí as músicas Então dentro do jogo galera, a gente vai no menu configurações, tá? Vamos no menu configurações, aí vamos em áudio A gente aperta aqui ó, realizar busca completa por músicas, ok? Ele vai então escanear a sua pasta pra buscar as músicas E pronto Aí a gente pode apertar aqui, aqui, onde vai aparecer todas as rádios E a gente escolhe aqui a Self Radio Ó, tá tocando aqui as nossas músicas então Ou a gente pode tá usando o botão ponto e vírgula Pra tá selecionando, indo pra frente e pra trás aqui nas rádios Ok? E procurar a rádio ou também o botão do meio do mouse Só que ele só vai pra frente das músicas, tá? Então aqui, rádio pessoal, pronto Isso aí, temos as nossas músicas Podemos botar muitas, muitas músicas pra jogar E tá ouvindo a nossa trilha sonora personalizada Então é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram, não se esqueçam de deixar aquele like, aquele favorito Um abraço a todos e nos vemos no próximo vídeo Tchau 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 Tchau